Bom, doutor Vitor, é o seguinte, no começo do programa a gente deu a manchete e eu fiquei louco de curioso. Juiz reconhece morte causada pela Covid-19 como acidente de trabalho? Vamos ver a notícia, presta atenção. O acidente de trabalho é todo aquele que ocorre enquanto o empregado atua a serviço da empresa. Excepcionalidades a situações que há culpa exclusiva da vítima. Assim, se o trabalhador morre por causa de uma doença contraída no exercício das suas funções profissionais, a morte pode ser considerada até acidente de trabalho. O entendimento é do juiz Luciano José de Oliveira, da vara de trabalho de Três Corações, em Minas Gerais. O magistrado condenou uma transportadora a indenizar em 200 mil reais, a título de danos morais, a família de um motorista que morreu em decorrência da contaminação pelo coronavírus. A decisão é de 15 de março. O homem iniciou em 6 de maio de 2020 uma viagem de extrema, na Mídia Gerais, até Maceió, nas Alagoas. Ele passou a sentir os sintomas da Covid-19 no nono dia de trajeto. E como o período de incubação do vírus demora entre 4 a 5 dias, o magistrado mineiro considerou que o empregado contraiu a doença enquanto trabalhavam, enquanto viajavam. Não passou desapercebido pelo juiz o fato de que apenas o decujos, o motorista, já morreu. Dentro do seu núcleo familiar ocupado por três pessoas, ter sido o único acometido pela doença. Não se revelando crível que a atuação defensiva de que a infecção cedeu na sua residência ou fora do desempenho das suas atividades profissionais de motorista. O juiz também pontuou que o caminhão pode ter sido conduzido por manobristas que assumiam a direção em pátios de carga e descarga. E essa situação somada às instalações precárias utilizadas para descanso e alimentação aumenta a chance, ou aumentou a chance do contágio no entendimento daquele magistrado. Disse ele, abrindo aspas, vamos lá. Diante de todo esse quadro, ficam muito bem evidenciados os requisitos para imputação sobre a empresa do dever de indenizar. Concluiu então o magistrado de Minas Gerais. Então, à vista que ele contraiu o vírus enquanto trabalhava, dentro do caminhão, tornou-se acidente de trabalho, logo a empresa tem que indenizar. Indenizar o pós-morte pelo serviço, pela morte e serviço de doença. Veja, viagem nove dias, o contágio de quatro a cinco dias, então ele contraiu durante a viagem. Essa foi a interpretação do juiz, ou seja, trabalhando, contraiu a doença e o caso dela evoluiu e evoluiu com um evento morte também. Então, é o seguinte, fica mais difícil de você ter uma condição dessa quando você bate o cartão às oito da manhã e sai às cinco da tarde e vai para casa. É, primeiro que você pode ter o transporte que você usou. Depois, ali, no intervalo do almoço, almoçar em algum lugar. Depois, no final da tarde, voltou com outro transporte. Chegou em casa, a sua família fez o mesmo. No horário, assim, no dia a dia vai ser muito difícil caracterizar. Não vai me evidenciar. Você vai na rádio, por exemplo, porque o Covid na rádio, como é que vai caracterizar? Não tem como. Como é que eu vou caracterizar isso? Não tem como, né? Mas nesse caso específico era possível devido a hora. E esse aqui deu pelo interregno do tempo ali, né? Pela viagem. Exatamente. Viajando durante nove dias, quando você acometeu, a incubação pelo laudo médica de quatro a cinco dias. Então, contraiu como? Bom, parada nos postos, né? Alguém manobrou o caminhão que estava contaminado. Aquelas instalações que posto de estrada, por mais bem que seja esforçado o pessoal, não é aquela limpeza total. Enfim, fazer o quê, né? Fazer o quê? Vamos lá, só desejamos a família aí lutar, Deus pêssemos aí, porque perdeu um pai de família e tudo mais. Veja que dificuldade, né? Família, esposa e um filho, né? Esposa e um filho. Vai ganhar uma velha indenizatória, né? 200 mil e aí a esposa virará chefe do lar aí e vai ter que conduzir a vida aí sem um marido que provavelmente sustentava a casa, né? Certo. Muito bem. Direito imobiliário. Agora nós vamos ter com a doutora Débora de Castro da Rocha. O assunto vai ser o contrato e locação por temporada Airbnb. É interessante essa matéria. Eu já vi essa matéria, já vi a reportagem. Eu vi, ela vai ter uma matéria aqui, mas eu vou falar. Aquela assunto é interessante. Ela vai divulgar, provavelmente ela vai divulgar o resultado do que o STJ decidiu, afinal de contas. Fica a dúvida, você assistir. Pode usar o Airbnb no condomínio ou não pode? Pode ou não pode? Vamos lá. Doutora Débora, por favor. Doutora Débora, por favor. Olá, eu sou Débora de Castro da Rocha. E hoje nós retornamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário Urbanístico para tratar especificamente da exclusividade na comercialização dos imóveis, ou seja, daquele contrato que você confere a determinado corretor de imóveis ou então alguma imobiliária, a exclusividade na comercialização daquele negócio envolvendo o seu imóvel. Quando a gente fala da exclusividade, pode até ser que num primeiro momento você, vendedor, até pense ou questione, mas será que nesse caso meu imóvel não estaria atrelado somente a uma pessoa? Isso não me causaria um prejuízo? Isso que primeiro aí nos vem à mente quando a gente trata da exclusividade, até essa questão de estar adstrito unicamente a uma pessoa responsável pela comercialização do seu imóvel. Mas quando a gente fala da exclusividade, por óbvio que essas questões, elas trazem à tona um repensar, uma necessidade de reanálise de todo o cenário que envolve a comercialização imobiliária. Mesmo porque quando você, vendedor, deixa de lado a exclusividade, não raramente ocorrem grandes problemas em relação ao comércio, enfim, à apresentação desse imóvel, ao oferecimento desse imóvel, ao público que está ali interessado na sua aquisição. E é dentro dessa problemática que a gente tenta buscar uma solução, equalizar esta situação. Por quê? Quando a gente vende um imóvel, e quando você, vendedor, está interessado especialmente nessa venda, você tem já um parâmetro, tem um valor que você imagina que deve ser auferido aí diante dessa negociação. Mas o que acontece? Quando você não tem exclusividade na venda desse imóvel, você não conferiu essa exclusividade a um determinado corretor imobiliário, várias imobiliárias poderão se servir, então, do seu imóvel, tentar comercializar, intermediar essa venda. E nesse ponto, o valor do imóvel pode, eventualmente, sofrer alguma alteração, uma oscilação e, até isso, gerar uma certa insegurança para o consumidor, para aquele que está ali pretendendo adquirir o teu imóvel, porque pode ser que um corretor ofereça por um valor inferior aquilo que você pretende ou diferente daquilo que o outro corretor ou a outra imobiliária estão oferecendo. Então, isso não é bom para o mercado, não é bom para você que pretende aí fazer ou oferir a lucratividade necessária ou mesmo comercializar, simplesmente porque pretende fazer uma substituição também, uma troca de patrimônio, de propriedade. E, claro, que também a gente não pode ignorar a importância do consumidor aí na outra ponta, porque ele, de alguma sorte, também poderá vir a ser prejudicado, sem sombra de dúvida, porque não existe, portanto, aí um cenário, ou seja, uma segurança necessária no que diz respeito ao preço. Além disso, óbvio que essas tratativas todas que serão aí desenvolvidas para negociar ou visando aí essa negociação, elas poderão também, sem sombra de dúvida, gerar uma animosidade entre as partes, não apenas entre as partes vendedor e corretor ou imobiliária, mas também entre corretores, porque quando se vende ou quando se pretende fazer essa venda, essa intermediação está acontecendo entre várias pessoas. E pode ser que, por exemplo, o corretor que está trabalhando e já vem trabalhando há muito tempo, com aquela expectativa de ganhos da comissão de corretagem, que faz jus pelo trabalho, ou seja, a sua remuneração, fique frustrado, porque ali, de repente, no final, ou quando ele imagina que está prestes ou em vias de finalizar aquela negociação para celebração do negócio, haja aí um atravessador, alguém que realmente ingresse e aquele imóvel seja vendido a um outro consumidor. Enfim, são várias circunstâncias que podem gerar este grande problema jurídico. Claro que o corretor que tenha efetivamente trabalhado, que tenha contribuído, enfim, para essa aproximação das partes, poderá pleitear a sua remuneração na justiça, isso é óbvio. Mas quando a gente fala aqui de esclarecimentos a vocês, e até dentro dessa ótica que nós temos aqui dentro da nossa coluna, de aproximá-los cada vez mais do direito imobiliário, é justamente para evitar a sobrecarga do poder judiciário. Porque à medida em que você ficar à mercê de uma decisão judicial, ou que venha a ficar à mercê disso, você já tem que contar aí, digamos, com a sorte. Porque, infelizmente, nós temos decisões para todos os lados, muito embora o direito pleiteado seja o mesmo. Temos juízes que decidem totalmente diferentes entre si em situações idênticas. Então, a partir do momento que você submete o seu problema a um terceiro, que vai ser um juiz, muito provavelmente você já começa se desgastando, na incerteza. Então, para que deixar essa situação a cargo do poder judiciário, se você, de repente, atuando de uma forma preventiva, pode vir a evitar um problema como esse? Seja você vendedor, seja você corretor, seja você imobiliária. Então, a gente pensa nessa situação de forma, aí, sob uma perspectiva realmente de evitar o problema, de evitar aí a sobrecarga do poder judiciário, e mais do que isso, de evitar que você tenha que submeter essa demanda e esperar, sabe-se lá, quanto tempo para ter uma resolução. Você, corretor, quanto tempo para receber o valor que lhe é devido. E também, claro, isso nunca é agradável para ninguém. Vejam que, quando a gente fala de contratos, em sentido, todo corretor tem que ter, via de regra, uma autorização para trabalhar. Isso, inclusive, é o que está disposto na lei que rege a matéria. Então, nesse ponto, tendo essa autorização, vejam que vale a pena nós nos assegurarmos em relação à questão da exclusividade. Porque, quando você tratar dessa questão de exclusividade, e quando você tiver essa certeza de que o seu imóvel será, então, oferecido por apenas uma imobiliária ou apenas um corretor, você, certamente, vai ter uma segurança muito maior em relação a todas essas questões que nós apontamos aqui. Vejam que, também, para o corretor de imóveis, essa situação também, de acordo com o artigo 726 do Código Civil, traz muita segurança. Porque, quando ele tem uma exclusividade, certo que, ainda que essa venda aconteça através, apenas e unicamente, do vendedor e do comprador, ele vai ter o direito de receber os seus honorários também, demonstrando que havia sido pactuado aí um contrato com a dita exclusividade, que é extremamente relevante dentro desse cenário da comercialização dos imóveis. Então, pessoal, sendo o que eu tinha hoje para apresentar para vocês aqui, cumpro o meu papel nesse dia de aproximá-los cada vez mais do direito imobiliário urbanístico. Um grande abraço e até a próxima! Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive, com infravermelho para uso do turno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida! Se você precisa de serviços de encanamento, elétrica, pintura e limpeza, conte com a Executivo Express. Prestamos serviços de diaristas e manutenção geral. Executivo Express. Competência, eficiência e qualidade garantida em tudo o que faz. Somos especialistas em prestar serviços para prefeituras, hospitais e condomínios. Executivo Express. Informações, 999959216 ou 99112780 ou pelo site www.executivo-express.com.br Bateu a fome? Então anote esse número aí! 3085-9066 3085-9066 X Gaúcho! O melhor hambúrguer de Curitiba! Ligue agora e peça o seu! 3085-9066 Ah! Esse número também é o Atos, hein? Não passe fome! Passe no X Gaúcho! Anote o número aí! 3085-9066 3085-9066 X Gaúcho! Hum! Que delícia! A Zaydo Contabilidade é uma empresa idônea Com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região Serviços contábeis para advogados Reestruturação societária Com o objetivo de reduzir sua carga tributária Fóssil de serviço Adição e alteração de sócios e serviços na sociedade Contabilidade gerencial Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão Aplicativo Zaydo Empresas Análise financeira na palma da mão Contabilidade especializada em escritórios jurídicos Acesse www.zaido.com.br Ou ligue 41 3027 9555 Como prometido Agora o derradeiro bloco do nosso programa Não menos importante Vou falar espanhol Espanhol Por favor El último El último O último bloco Ou em inglês o end The end The end É agora Mas a gente tem informações para trazer para você ainda Só vamos mais uma vez dizer 99658-6981 é o nosso SWATS 41 é o código diário Sempre lê aqui lógico na tela Mesmo a gente fala aquilo que fica gravado É, dá vontade de ligar Dá vontade de ligar Dá mensagem A gente quer 41 99658-6981 Posso falar o telefone? Vamos lá 3085-9066 Esse é o X Gaúcho É do X Gaúcho Também fica na tela Aliás, essa semana que passou Doutor Vitor Foi a semana do frango Do X Frango Ah, o X Frango É a promoção Promoção 19,90 a semana inteira O grande O grande O grande Toda semana tem uma promoção Por isso que é legal você salvar 3085-9066 no seu WhatsApp Que ele encaminha essas promoções para você Você não perde 3085-9066 X Gaúcho Vamos lá Advogadas e advogados do estado do Paraná Venham se inscrever Sinap.org Tem a ficha de inscrição Preencha a ficha Cópia da sua carteira de advogado E comprovante de residência Não tem custo Não tem taxa Não tem anualidade Venha se inscrever E fazer parte do sindicato Somar conosco Estamos no programa Sinap no ar Temos na rede central TV O programa Sinap na TV Quero agradecer Dirigido, produzido Pelo professor Mauro Palperio Da CT Par Um grande abraço a ele Todo sábado Então às 23h30 Às 11h30 da noite Você assiste pelo canal 525 em HD Aqui em Curitiba E fora de Curitiba RedecentralTV.com.br Ou canal de estratégia Vamos a mais uma notícia Importante notícia O TJ Paraná Tribunal de Justiça do Paraná Determina a reabertura De unidades com no mínimo Um servidor para atendimento Restrito ao público O TJ Paraná Determina essa reabertura De unidades administrativas E judiciárias De primeiro e segundo grau Com no mínimo Um servidor para atendimento Presencial restrito Durante o expediente regimental A partir do dia 19 de abril Já está vigindo Já está vigindo Já está vigindo Semana passada A medida consta Do decreto judiciário E os documentos Já vêm Semana passada No âmbito dos decretos São consideradas Unidades judiciárias De primeiro grau As varas De justiça A gente chama também De secretarias Os juizados especiais O centro de apoio Às turmas recursais Também Já as unidades judiciárias De segundo grau São as secretarias E órgãos fracionários A determinação indica Que o atendimento Está restrito A advogados Nós Advogados Magistrados Servidores Empregados Terceirizados E estagiários Do judiciário Membros Do município público Da defensoria pública Autoridades policiais Peritos Auxiliares Da justiça Bem como A parte De interessados Que demonstraram A necessidade Do atendimento Pessoal É as partes O requerente O requerente Que queira Fazer Esse contato Lá Vai ter alguém De plantão Recebendo Porque sabe Já ficou muito tempo Lá no home office É bom ter alguém Para atender É importante Algumas pessoas Estão tendo dificuldade De acesso Por telefone De acesso Por e-mail Ninguém atende Ninguém responde Então é bom ter Aquele presencial Ali Para atender As pessoas Ok Maravilha Doutor Vitor Hugo Muitas informações Vamos para casa Vamos Antes fazer uma oração Para terminar Agradecer a mais Esse programa Que Deus abençoe As suas famílias A quem nos assistiu Que a pandemia Também fazemos Essa oração Sempre semanal Para que diminua Para que morram Menos pessoas No Brasil E que consigamos Evoluir Para o melhor Para resolver Toda essa questão Ok Muito obrigado Pessoal Mais uma vez Essa semana Até a semana que vem Vamos lá Abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço